Tô estudando inglês pra falar com meu amor Ela é de Nova York e eu sou de Salvador Eu que aprendi inglês pra falar com meu amor Duas medidas, um balanço diferente Tô estudando inglês pra falar com meu amor Ela é de Nova York e eu sou de Salvador Eu já não sei, não sei como explicar Se ela não me entende, vou ter que me virar Jogo as mensagens no Google Tradutor Pra ela entender como é grande o meu amor Quando eu ligo a webcam Vejo seu olhar tão lindo Na mordida da maçã Viver o sonho proibido Vai! I, I love you I, I need you E vem fazer amor gostoso Vem fazer amor I, I love you I, I need you E vem fazer amor gostoso Vem fazer amor Ai, I love you Ai, I need you E vem fazer amor gostoso Vem fazer amor Ai, I love you Ai, I need you E vem fazer amor gostoso Vem fazer amor Tô estudando inglês pra falar com meu amor Ela é de Nova York e eu sou de Salvador Que situação Eu já não sei, não sei como explicar Se ela não me entende, vou ter que me virar Jogo as mensagens no Google Tradutor Pra ela entender como é grande o meu amor Quando eu ligo a webcam Vejo seu olhar tão lindo Na mordida da maçã Viver o sonho proibido Vem! Ai, I love you Ai, I need you E vem fazer amor gostoso Vem fazer amor Ai, I love you Ai, I need you E vem fazer amor gostoso Vem fazer amor Ai, I love you Ai, I need you E vem fazer amor gostoso Vem fazer amor Ai, I love you Ai, I need you E vem fazer amor gostoso Vem fazer amor gostoso Amor